Fala rapaziada que tá assistindo meu canal, tudo bom com vocês, meus queridos e minhas queridas Tá todo mundo bem, né galera? Galera, começando aqui, agradecer cada um de vocês, né galera? Galera perguntando da tatu, né? Com certeza você já deve ter visto aí nos Instagram ou visto alguém falar, mano Eu não sei se vocês gostaram, galera, eu escrevi o nome do... Eu não, né? O tatuador, pedi pra ele escrever O nome do YouTube, Shelby, né? Porque Shelby vai ficar marcado também Aí, mas teve gente que não gostou muito, né mano? Porra, tatuagem na cara, é fatal, pá Ficou massa, ficou muito massa a tatuagem, porque a gente tava conversando ontem, aquele negócio do saber e acreditar nas pessoas O que foi que aconteceu com essa sua tatuagem? O que eu tava querendo explicar pra ele, mano É... O letrado é um cara que tem a visão, mano, do sonho das pessoas e da realização que eles trazem Exemplo, o cara não é um tatuador pica, só que vai ficar na memória sempre dele que ele conseguiu tatuar o rosto do letrado É galera, tem isso, porque tipo, assim, não é que ele não é pica, assim, do trampo, tá ligado? É tipo, pica assim de ser muito famoso, tá ligado? Porque tem uns tatuadores que é famosão, né? É o seguinte, a gente vai se organizar ali, pra te dar uma ajeitada aí no nosso quarto Tem roupa por cima de roupa O cara falando no assunto, morre a cabeça, né mano? Isso é cabeça, é organizado Não, 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 vamos pra lá, tá atrapalhando o vídeo, tá atrapalhando o vídeo Ô, o cara vai contar a história, só ouvindo, falar aqui da tatuagem um pouco, nem teve muita satisfação, entendeu? Mas o assunto é outro, é uma gata, se liga Oi mano, oi, tudo bem? Oi Pode gravar um vídeo, né, pro YouTube? Vamos Deitado aí na rede mesmo? Não Quer que eu deitei na rede mesmo? Quer dizer, deitar não, sentar, né? Senta e senta Não, sentar aqui na cadeira, que eu acho melhor Hein, como é teu nome? Meu nome é Carla Carla, né? Carla, eu vou te dizer aqui o propósito, tá ligado? Que eu vim aqui, eu não vou mentir pra tu Ontem eu cheguei aqui, né? Cheguei um pouco cansado, pá Aí eu te vi, gente Aí eu fiquei, porra, fiquei só te olhando, pá, te observando, né? Eu gostei de tudo, tá ligado? Tipo, gostar assim, de pessoa legal, mano Vou desenrolar um vídeo com ela amanhã, tá ligado? Pra galera do Letrado conhecer também Que coisa maravilhosa Aí eu disse, eu vou dar uma entrevistadinha nela, né? Que eu não tive a chance de conversar contigo Hoje eu vou conversar com ela E fazer um vídeo, né? Pra galera ver a conversa Sim Ver o que a galera acha, né? De mim, de tu, né? Porque agora eu tô Não precisa dizer que eu tô novo, né? Pra galera Porque eu fiz uma tatuagem na cara Foi corajoso É, mano Foi corajoso Tem que respeitar Sim, mas teu nome é Carla Tu mora onde? Carla, moro aqui em Natal Tem quanto tempo que tu mora aqui em Natal? Ou tu é daqui de Natal, tu nasceu em Natal? Não, eu sou de Caraúbas 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 Perto de Caicó, né? Perto de Caicó Aí, morei sete anos aqui Daí voltei pra lá Minha família é de lá De Caraúbas? De Caraúbas Daí passei uns dois anos e poucos meses lá E agora, agora em novembro Voltei pra cá, pra Natal Mas nesse tempo todo Tu Era casado, solteiro? Quando tu era? Solteira Sempre foi solteira? Solteira, solteira Tá certo Não é bom que eu não encontro a senha aqui Solteira, né? Já até deu uma trucida na cabeça Se engasgou, foi? Não é não, mano Não, mas eu acabo olhando pra uma mulher dessa daqui E o olho dela, tipo, não é verde, nem é preto, né? Não é assim Não Não, eu tô dizendo que não é essas cores Que coisa é essa daí mesmo? Que eu tomei nublado É uma cor bonita Parece um olho de um lobo, né? Assim, um negócio O olho de um lobo? O menino disse O menino disse ontem que eu pareço com a Bela do Crepúsculo, não tu acha? Eu não conheço, não, essa Bela do Precoço, não Crepúsculo, rapaz O quê? Crepúsculo filmei Presco Que filme é esse? De que é? De luta? De tito? De que é? De vampiro, de lobo Ah, sim, é verdade, aqueles olhos mesmo, daquelas pessoas que viram Mas eu vou te mostrar a foto da menina Mas ela é bonita que nem tu? Tu vai dizer O telefone tá quase camuflado na mão dela, mano Ela é branca, né? Eu posso perguntar a tua idade? Posso? Parece, galera? Parece? Tu acha? Não Parecer assim Parecer, parecendo Não, mas aquelas parecidas Mas quantos anos tu tem? Posso perguntar? Vinte e seis Vinte e seis, meu Tem cara de vinte e dois Se tu perguntasse Vem assim, Diogo Pergunta qual é a minha idade Eu ia falar, mano, tu tem cara de vinte e dois Tá corretamente Tu faz academia, essas paradas Eu vou dar um pix Hã? Quem acerta a minha idade, eu dou um pix Deixa aí nos comentários, família Deixa aí nos comentários Quem acerta a minha idade, eu dou um pix Eu vou chutar em 32 Vinte reais É pouco? Vinte reais Vinte reais Vinte reais Vinte reais Vinte reais Vinte reais Você tem vinte reais Pra tomar o açaí agora? Não Então Eu vou comentar lá Vai que eu ganhei esse pix, né? Vinte reais o pix Vinte reais Já deu pra eu comprar outra coisa Eu não vou comprar o açaí Eu vou comprar outra coisa Espera aí Você fica com vontade Que os vinte reais vai ser seu É verdade Se você ganhar Acertar a vida Não, eu posso chutar agora? Se eu acertar, tu vai fazer pra mim agora É Eu vou chutar também Trinta e dois Trinta e nove É uma festa Trinta e seis Trinta e dois Trinta e o quê? Trinta e nove Trinta e seis Gente, ó Continua aí a batalha Eles erraram, não acertaram Quem acertou? Trinta e dois Quero acertar Quero acertar Ganha o pix Vinte reais Ó, eu tô falando Esse gato Ô galera, vai lá comentar Se vocês acertarem Ela vai ter que fazer o pix Pra vocês, mano Como é que é? Aí você vai lá no Instagram Como é o teu nome? Delícia Mari Delícia Como é, rapaz? Mari Delícia Oficial 1 Vamos lá Vamos lá e comer Mari Delícia Oficial 1 Ainda tem essa fristura É Oficial 1 Ainda tem esse babado aí São mais rapazes Quem acertar a minha idade Ganha o pix Olha Olha que tá parada aqui Ó, da delicinha Ó Da delicinha É legal, né mano? O que tu acha dela? Ela é top Animada Alegria, né? Tem que ser isso Tem que ser isso De vez em quando eu tenho fecho-mercado Pode ficar sorrindo muito Fica sozinho, né? Não, assim, mas A maioria das vezes é sorrindo Mas tem vezes que eu não gosto de sorrir Quando o sol tá quente Eu não gosto de sorrir Quando o sol tá quente Ah, a gente faz parte, né? O calor É, mano O cara fica assim, né? Não é que a pessoa tá com a cara ruim É que fica assim Mas ela não É dando risada direto É, ó Delícia Ei, mano, como é teu Instagram? Pra galera aí? Meu Instagram é Arroba Eu Carla com C Arroba Eu Carla Maia Underline Galera Já corre lá E vai lá no Instagram também Que eu vou tá marcando ela, entendeu? Gostei muito dela É uma pessoa muito legal Se você gostou desse vídeo Deixa aí nos comentários Se você quer mais vídeos, tá ligado? Com ela, né? Porque se a galera gostar aí Vai, quem sabe Se nós não Passamos o resto da vida gravando vídeo Eita, que coisa boa Né? Né? Tu tem canal? No YouTube? Tem que fazer um canal do YouTube pra tu Já vai pensando no nome, mano Se quiser eu te ajudo pensando no nome Tu tem apelido? Ou não? Não, deixa eu falar A ideia vai ser tua O encarregado O encarregado disso é você Vou fazer um canal hoje pra tu Beleza? Beleza É, já chamo o Salinas também É um amigo meu que faz capa Capa de cores Aquelas cores que ficam lá atrás do canal Entendeu? Uma foto da gente Tá Aí tu já pede pra ele fazer Ô Salinas Faz uma pra mim aí que ele vai fazer já Peça pra ele Salinas Salinas, por favor Ajude aí Ô Salinas Já vai lá Já vai no zap zap Porque não já vai dar o toque 44 Fazer essas capas, entendeu? Pra ela Fazer o canal dela E de qualquer outra pessoa, mano Que tiver tipo Gravando comigo Eu sempre falo Mano, faz o canal Como vocês podem ver, galera Várias pessoas mudaram a vida Tipo com o YouTube, mano Pode ver aí, ó Ver os YouTube de hoje O Índice Esses outros E outros caras também, né, mano? Toguro Não, Toguro não Toguro é Né? Mas outros caras aí, né, mano? Sobre a luta de onde, galera? Você vai ver no próximo vídeo O que que aconteceu O que que aconteceu Da luta comigo, mano Toguro, né? Olha Aí conversa, viu, menino? Galera, às vezes Se você gostou desse vídeo Vê seu like Comente bastante Sobre a tatuagem aí Vamos relevar, galera Relaxa Boa